Sou Patrícia Teixeira do Nélis Pires, eu tenho 19 anos, nascido uma doença rara, degenerativa, multistêmica, genética, em outras palavras ela aponta para a morte. Tem uma expectativa muito baixa de vida, é a mucopolisacaridosa e hoje não existe, a gente não tem disponível a cura para essa doença, dentre tantas outras do Brasil, 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara que não tem a sua disposição a cura e a única coisa é o tratamento, remédio que a maioria dos casos recebemos gratuitamente pelo governo depois de ajuizar uma ação, pedindo o nosso direito, pois o medicamento é muito caro e a grande maioria das famílias não tem condições de pagar. Eu tenho muitos sonhos, eu sonho ainda de concluir os meus estudos, eu sonho de poder dirigir, poder trabalhar, ajudar minha família, construir minha própria família, sonho de casar, ter filhos. mas eu peço a ajuda de vocês para realizar esse meu sonho. Eu digo isso porque semana que vem, quarta-feira, dia 28, o STF irá se reunir os ministros para decidir se nós pacientes com doenças raras poderemos continuar com esse direito de receber a medicação gratuitamente. e caso isso seja negado, nosso direito, muitos pacientes, inclusive eu, podem ser enterrados mais cedo, junto com nossos sonhos. Eu peço a ajuda de cada um, que se voluntarize, que se une conosco nessa causa entre abacinado, STF, minha vida não tem preço, change.org, assinem, divulguem, vamos fazer pressão, precisamos de meio milhão de assinaturas, e peço que cada um solitarize, que essa contribuição é emocional, ponha suas orações, só que a união a gente vai...